A defesa da presidenta Dilma Rousseff foi entregue hoje na comissão da Câmara dos Deputados que analisa o pedido de impedimento da presidenta. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, apontou vários vícios no processo que pede o impedimento da presidenta Dilma Rousseff que está em análise por uma comissão aqui da Câmara dos Deputados. De acordo com José Eduardo Cardoso, a Constituição Federal estabelece exatamente quais são os pressupostos para o afastamento de um presidente da República. Segundo ele, a carta diz que tem de haver crime de responsabilidade, crime grave cometido contra a Constituição diretamente pelo presidente da República e com dolo, isso quer dizer com intenção de cometer o crime. E ele explicou que nenhuma dessas condições se aplica à presidenta Dilma Rousseff. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo presidente da República. O texto é claro e a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. O ministro esclareceu ainda que sem essas condições que ele mencionou, o processo de impedimento é inconstitucional. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas. Pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe. Será uma situação extraordinária e excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos. Se não houver um atentado à Constituição. Se não houver ato imputável ao presidente. Se não for uma ação dolosa. Se ela não for tipificada. A tentativa de impeachment é golpe de Estado? Sim. Bem, o advogado-geral da União apontou ainda o que ele considerou um vício na aceitação do processo de impedimento da presidenta Dilma. De acordo com José Eduardo Cardoso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que aceitou o pedido de impedimento em dezembro do ano passado, não aceitou o pedido para atender ao interesse público de apurar uma eventual suspeita de irregularidade. De acordo com o Cardoso, Eduardo Cunha quis se vingar da presidenta. A decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção, não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros, os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação ao chefe do Executivo. Porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. O ministro José Eduardo Cardoso voltou a explicar que os decretos que pedem abertura de créditos suplementares, que são um dos argumentos utilizados no pedido de impedimento da presidenta da República, não criam despesas novas. De acordo com ele, esses decretos simplesmente remanejam despesas de uma área para outra. Ele lembrou ainda aos parlamentares que até 2014, essas operações eram consideradas regulares pelo Tribunal de Contas da União. A partir daí, o tribunal mudou o entendimento em 2015, então o governo passou a adotar as novas recomendações do tribunal. Ele também lembrou aos parlamentares que o próprio Tribunal de Contas da União fez solicitações de créditos suplementares e disse ainda que vários governadores utilizam esse mecanismo. Ele disse, afirmou, José Eduardo Cardoso afirmou, que esses decretos foram elaborados com a participação de técnicos de cerca de 20 órgãos. E ao final, ele pediu a anulação desse processo, propôs que o processo seja anulado desde o início por causa dos vícios apontados e propôs que as denúncias sejam rejeitadas porque elas não têm amparo na Constituição, já que não se pode caracterizar crime de responsabilidade nos atos atribuídos à presidenta. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite.